O outro time de Campinas foi até Recife e se deu bem. A Ponte Preta abriu o placar com Macedo, oportunista, de cabeça. O segundo da Macaca foi de Marquinhos, que chutou da entrada da área. De novo, ele, Macedo, novo, de cabeça, 3 a 0, Ponte. Evandro aproveitou o rebote da falta e descontou para o Santos. Final, Ponte 3, Santa Cruz 1.